Não vou temer Todos os dias Minha esperança está em Ti A Tua graça sustenta-me Em Ti está Minha força Todos os dias Através das águas Através do fogo Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Cala o inimigo Traz vida ao perdido Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti, Senhor Com Teu amor Vem me encher Todos verão O Teu poder O Teu poder Espírito Vem sobre nós Todos os dias, Senhor Através das águas Através do fogo Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Cala o inimigo Traz vida ao perdido Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Deus de promessas Deus de promessas Deus grandioso Maior que o meu pensar Tu nunca falharás Nada te impedirá Teu nome vencerá Tudo é possível em Ti Através das águas Vem e mostra o Teu poder Deus de promessas Deus grandioso Maior que o meu pensar Maior que o meu pensar Tu nunca falharás Nada te impedirá Nada te impedirá Teu nome vencerá Tudo é possível em Ti Através das águas Através do fogo Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Cala o inimigo Traz vida ao perdido Vem e mostra o Teu poder Revela o Teu poder Creio em Ti, Senhor Creio em Ti, Senhor Nem duvida Encontrei Pois creio em Ti Nem duvida Pois eu já vi Em Ti está Minha força Todos os dias